Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal Rosângela Artes Crochê. É sempre um grande prazer ter a sua presença. Hoje, nós vamos começar um novo trabalho. Para essa nossa videoaula, a gente vai fazer esta toalhinha. Essa toalhinha é uma inspiração do Pinterest. Eu vi lá e gostei demais do modelinho. Aí, pelo gráfico que tinha, eu consegui fazer. Não sou especialista em gráfico, tenho um pouquinho de dificuldade pra olhar gráfico, mas esse eu consegui fazer bem. Esta toalhinha, eu dei o nome a ele de Amor de Coração. Por causa desses corações, que eu achei eles muito lindos, ficaram fantásticos. Então, eu resolvi dar esse nome a ela. Para essa toalhinha, nós vamos usar agulha 2,5, uma tesoura para cortar os fios. Estou usando o fio AMI, que é o fio para amigurumi da Barbante Teixo Piratininga. Este aqui tem 250 metros. Esse que eu estou usando, ele é 130 gramas. Ele é 100% algodão mercerizado. E essa cor que eu estou usando é a cor laranja. Está bem borrado, mas dá pra ver a cor laranja, tá? Para esta toalhinha, eu usei um rolinho deste fio. A minha toalhinha ficou com 130 gramas e o rolinho é 130 gramas. Deu certinho, tá? Este rolinho aqui. Então, você usar qualquer fio da sua marca com 130 gramas, você consegue fazer. Este fio tem a espessura de fio 4, tá? Então, você consegue fazer tranquilamente. Ela ficou com 48 centímetros. Ficou um tamanho muito bom pra uma toalhinha, né? Se você quiser maior, aí você começa a aumentar os bicos aqui, ó. Aumentando os bicos, você consegue fazer ela maior, tá? Espero que vocês gostem desta videoaula. É uma opção também para o Dia das Mães. Eu já tenho outro vídeo aí para o Dia das Mães. E se você gostar desse, vai ser muito bom. Aproveito e convido você que está assistindo esse vídeo, que gostou do conteúdo do canal e ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar o sininho de todas as notificações, que toda semana a gente tem vídeos bacana pra vocês, vídeos variados. E você não vai perder nada ativando o sininho de notificações. O YouTube sempre vai estar te avisando. Aproveita e compartilha para que outras pessoas também possam ver os trabalhos que a gente tem aqui e ter o prazer de fazer também. Vamos dar início à nossa aula. Começo fazendo um laço inicial. Solto a laçada. Agora, eu vou fazer uma, duas correntes, venho no espaço e vou fazer um ponto alto. Duas correntes de separação, volta no espaço. Vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntes de separação, volto no espaço e faço mais dois pontos altos. Vou seguir essa primeira carreira fazendo seis bloquinhos de dois pontos altos, separados por duas correntinhas, até completar os seis bloquinhos. Completei os seis bloquinhos, fiz as duas correntinhas, vou fechar a laçada pra facilitar pra fechar a carreira. Venho na minha última correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, em seguida faço duas correntinhas, venho no mesmo espaço onde eu fiz o ponto baixíssimo e as três correntinhas, vou fazer um ponto alto. Com a correntinha, fiquei com dois pontos altos, laço o fio, vou no ponto alto da frente e também vou fazer um ponto alto. Então, agora, eu fiquei com três pontos altos nesta carreira, né? Nesse primeiro bloquinho. Vou fazer três correntinhas de separação, venho no ponto da frente e vou repetir os dois pontos altos no mesmo espaço, né? Que é em cima do ponto alto. Ficando assim, aí eu venho no ponto da frente e faço apenas um ponto alto. Três correntinhas de separação, vou no ponto da frente, faço dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Vou no ponto da frente e faço apenas um ponto alto. Três correntinhas de separação e vou repetir novamente, ó. Dois pontos altos em cima do primeiro ponto. Ficando, ficando com um aumento, né? E no ponto da frente, eu faço apenas um ponto alto. Então, vou completar os outros dois últimos bloquinhos da mesma forma pra fechar a nossa carreira. Fiz as três últimas correntes, venho na minha terceira correntinha, vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, venho no mesmo ponto alto e vou fazer um aumento. Fiquei com dois pontos altos no mesmo ponto alto. Agora, eu venho no ponto alto do meio e vou fazer apenas um ponto alto. Vou no último ponto alto e vou fazer dois pontos altos também em cima do mesmo ponto. Então, nesta carreira aqui, a gente vai fazer cinco pontos altos. Vou fazer as três correntinhas de separação. Vou no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Aí, eu volto nesse mesmo ponto alto e faço mais um, ficando com um aumento. Fiz o aumento, agora... Eu vou fazer um ponto alto sozinho neste ponto do meio. Fiz o ponto alto sozinho, laço o fio, venho no último ponto alto e vou fazer dois pontos altos ficando com um aumento. Novamente, eu fiz cinco pontos altos. Três correntinhas de separação. Vou fazer dois pontos altos no primeiro ponto alto. Um ponto alto... Um ponto alto no ponto alto do meio. E no último ponto alto, faço mais dois pontos ficando com um aumento novamente, ó. Vamos seguir fazendo por toda a volta, completando os nossos três últimos bloquinhos pra fechar mais esta carreira. Fiz o meu último bloquinho, fiz as três correntinhas e vou fechar a nossa carreira. Fiz o ponto baixíssimo, novamente eu vou fazer dois pontos altos. Aí, eu venho no ponto alto da frente. Aqui a gente tem dois, quatro, cinco pontos altos, certo? Agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Nesse primeiro ponto aqui, onde é as correntinhas, eu vou fazer as duas correntinhas, aí eu venho no ponto alto da frente e vou fazer um ponto alto. Aqui a gente não vai fazer aumento, tá? Vou no próximo ponto alto e também faço um ponto alto. Fiquei com três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz as três correntinhas, venho nesse mesmo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou nos dois últimos pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. E aqui nós ficamos com três pontos altos de um lado, três correntinhas de separação e três pontos altos do outro lado. Vou fazer as três correntinhas de separação, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, outro ponto alto. Fiquei com três. Faço as três correntinhas de separação. Laço o fio, venho no ponto alto do meio e vou fazer outro ponto alto, que é no terceiro ponto que a gente vai repetir... Vou fazer o outro ponto alto no mesmo ponto. Vou nos dois últimos e faço um ponto para cada ponto. Em seguida, eu faço as três correntinhas e novamente vou para o bloquinho da frente repetindo esta mesma sequência. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Vou finalizando a carreira fazendo meus três pontos altos e fechando com, desculpa, três correntinhas e fechando com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou fazer as minhas duas correntes, vou no ponto alto da frente e vou fazer um ponto alto. Com a corrente, ficamos com dois. Vou no próximo e também vou fazer um ponto alto. Então, aqui, agora eu fiz um ponto alto para cada ponto alto, vou fazer duas, três correntinhas de separação. Aí, eu venho no espaço da corrente e vou fazer um ponto alto, tudo no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz os cinco pontos altos, tiro a agulha, venho no primeiro ponto alto, pego a laçadinha e faço um ponto baixíssimo. Em seguida, uma corrente. Formei uma pipoca. Vou fazer mais duas correntes, ficando com três. E vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um, dois, e três. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar as nossas pipocas. Faço três correntinhas de separação. Vou trabalhar três pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Três correntinhas de separação e vou fazer os meus cinco pontos altos dentro do mesmo espaço. Dois, três, quatro e cinco. Tiro a agulha da laçada, vou no primeiro ponto alto, pego a laçadinha e já faço um ponto pipoca. Faço três correntinhas. Vou nos três pontos altos e vou fazer novamente um ponto para cada ponto. Ficando com mais três pontos altos. Faço três correntinhas de separação e vou repetir os três pontos altos e começar nesse próximo bloquinho, o mesmo que a gente fez nesses dois bloquinhos aqui mais atrás. Finalizo a carreira com um ponto baixíssimo, em seguida eu faço duas correntinhas e um ponto alto em cima dos dois pontos altos. Com a nossa corrente, nós ficamos novamente com três pontos altos. Vou fazer novamente as três correntes de separação e venho no primeiro espaço e vou completar aqui os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Solto a laçada, venho no ponto alto e fecho fazendo uma pipoquinha. Faço novamente três correntinhas de separação, pulo o ponto pipoca, vou no espaço e repito cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Novamente, faço uma pipoca e três correntinhas. Tenho os três pontos altos, vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um, dois e três. Em seguida, faço três correntinhas, pulo o espaço e vou fazer três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Fiquei novamente com meus três pontos altos. Três correntinhas, venho no espaço e vou repetir novamente. Cinco pontos altos. Solto, venho no primeiro ponto alto, pego a laçada e faço uma pipoquinha. Três correntinhas, três correntinhas, aí eu venho novamente no espaço depois da pipoca. E vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Solto a laçada, venho no primeiro ponto, pego a pipoca e fecho fazendo uma laçadinha. Concluindo a pipoquinha, ó. Agora, eu vou nos três pontos altos e novamente eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, completando assim os nossos três pontos altos no bloquinho novamente. E aqui nós repetimos, ó, tá? Só que agora a gente vai ficar com duas pipocas aqui. Porque na primeira, ó, a gente ficou com uma pipoquinha. Agora, nós vamos ficar com duas pipoquinhas. Vou seguir fazendo toda a carreira até chegar aqui, ó, no nosso último bloquinho para novamente finalizar a nossa carreira. Finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo na última correntinha. Em seguida, eu subo duas correntes pra ficar na altura de um ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Tenho dois pontos altos, então, com a correntinha, agora eu fiquei com três pontos altos. Vou fazer as três correntinhas de separação, venho no primeiro espaço e vou trabalhar os pontos altos pra fazer a nossa pipoca. Então, vou fazer cinco pontos altos. Três, quatro, e cinco. Novamente, eu solto a laçadinha, pego o primeiro ponto alto, a laçada e fecho fazendo uma pipoquinha. Agora, eu faço as três correntinhas, vou no espaço da frente, vou fazer os meus cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Faço mais uma pipoca, três correntinhas de separação, aqui eu tenho o espacinho da frente, ó, pulo a pipoca, vou no espaço e vou fazer os cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Novamente, pego o primeiro ponto alto e a laçada e faço uma pipoca. Faço três correntinhas e vou trabalhar os meus três últimos pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto, ficando com o meu bloquinho de três pontos altos. Então, agora, esta carreira, ó, a gente vai trabalhar fazendo a mesma coisa que nos nossos pontos altos, mas vamos fazer três pipocas agora, ó. Então, reparem que cada carreira a gente tá aumentando uma pipoca. A gente começou com uma, duas, agora estamos na terceira. Venho no espaço, onde a gente tava fazendo as três correntes, e vou fazer aqui agora, ó, duas correntes apenas. Fiz as duas correntes, vou no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto, vou no segundo outro ponto alto. Então, aqui no espaço das correntinhas, onde a gente estava trabalhando até agora. Três correntinhas, nesta carreira, onde a gente está fazendo as nossas três pipocas, a gente vai fazer apenas duas correntinhas, tá? Chegou nesse outro espaço, duas correntes, aqui também duas, duas, duas e duas. Apenas na separação das nossas pipocas, vamos continuar com três correntinhas, tá? Vamos seguir fazendo toda a carreira, a única mudança foi essa. Aqui no espaço das três correntinhas, agora estamos fazendo apenas duas, porque a gente vai começar a diminuir essas correntes. Vou completar a carreira até chegar aqui, ó, no último, no primeiro ponto alto, pra finalizar essa carreira. Finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo na última corrente. Faço duas correntinhas, um ponto alto para cada ponto alto, ficando mais uma vez com três pontos altos, pausa da nossa corrente, três correntinhas, venho no primeiro espaço e vou fazer cinco pontos altos, e assim ficando com mais uma pipoca, três, quatro, e cinco. Solto a laçadinha, venho no primeiro ponto alto e fecho essa pipoquinha. Faço três correntinhas, vou no espaço e vou fazer mais cinco pontos altos. Três, quatro, e cinco. Pego a laçadinha e o ponto alto, faço uma pipoquinha, três correntinhas novamente, cinco pontos altos no próximo espaço, quatro, e cinco. Novamente, solto a laçada, venho no ponto alto e na laçada e faço mais uma pipoca. Três correntinhas, vamos para a nossa quarta pipoquinha. Faço meus cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Solto a laçada, pego o ponto alto e a laçadinha, e faço um ponto pipoca. Três correntinhas, e vou trabalhar os meus três pontos altos, fazendo assim, um ponto para cada ponto. E esse motivo aqui, ó, a gente finalizou ele, ó, ficou com quatro pipocas. Agora, a gente tem aquele espaço da nossa corrente, que a gente fez duas correntes na carreira anterior. Nesta carreira, agora, eu vou fazer uma correntinha, que eu estou diminuindo essas correntes. E vou fazer três pontos altos, um ponto para cada ponto. Fiz os três pontos altos, e novamente, eu vou seguir fazendo uma pipoca dentro de cada espaço, ficando com quatro pipocas novamente, separadas cada uma por três correntinhas, como a gente fez nesse primeiro motivo. Vou fazer todos os motivos igual, o que eu fiz neste aqui, até completar a nossa carreira. Finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, e depois, eu faço em seguida uma correntinha. Venho no próximo ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Ficando com três, por causa sempre da nossa corrente. Agora, eu faço novamente, uma, duas, três correntinhas, e já vou no primeiro espaço, e vou fazer mais uma pipoca. Fazendo cinco pontos altos, três, quatro, e cinco. Solto a laçada, e fecho a pipoca no primeiro ponto alto. Três correntinhas, novamente, eu vou fazer outra pipoquinha. Dois, três, quatro, cinco pontos altos. Venho no primeiro, pego a laçada, e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Fiz as três correntinhas. Agora, ó, aqui a gente tem duas pipoquinhas, né? E a gente sempre faz três correntinhas, certo? Agora, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer apenas duas correntes. Aí, a gente tem o próximo espaço da pipoca. Eu venho dentro desse espaço, e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Fiz os cinco pontos altos, só que agora eu não vou fazer mais uma pipoca como eu fiz nesses dois de cá. Faço uma correntinha, e vou deixar esses cinco pontos altos desse jeito. Aí, eu já vou no ponto da frente. E vou fazer cinco pontos altos, novamente. Três, quatro, e cinco. Agora, eu solto a laçada, venho no primeiro ponto alto, e faço uma pipoca. Faço as três correntinhas de separação, vou no próximo espaço, e vou fazer mais uma pipoquinha. Fazendo cinco pontos altos, três, quatro, e cinco. Solto a laçada, venho no primeiro ponto alto, e fecho essa pipoca. Faço três correntinhas de separação, e vou trabalhar os meus três pontos altos, formando assim, mais um bloquinho de três pontos altos. Fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui, agora, nós ficamos desse jeito aqui, ó. Fazemos duas pipoquinhas, uma correntinha de separação, cinco pontos altos, uma corrente de separação, e trabalhamos novamente as nossas duas pipocas separadas por três correntes. Fiz as três correntinhas, e mais um bloquinho de três pontos altos. Aqui, agora, nesta corrente, ó, a gente não vai fazer mais correntes, tá? Laço o fio, e já vou no ponto da frente. Fiz três pontos altos nesse bloquinho, vou fazer três nesse aqui também. Então, eu estou começando a unir os dois lados, ó, dos nossos bloquinhos de três pontos altos. E daqui pra frente, eu vou repetir, nesses outros cinco motivos, o mesmo que eu fiz nesse motivo aqui. Sempre duas pipoquinhas, depois cinco pontos altos, e duas pipoquinhas. Vamos completar a nossa carreira todinha, repetindo esse mesmo detalhe que fizemos aqui agora. Finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo na última correntinha. Faço duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto, e faço um ponto alto para cada ponto alto. Ficando com três pontos altos novamente. Novamente, vou trabalhar as minhas pipocas, né? Faço as três correntinhas, venho no primeiro espaço, e vou fazer os meus cinco pontos altos. Quatro. E cinco. Solto a laçada, vou no ponto alto, e pego a laçada novamente, e assim, eu formo a pipoquinha. Faço as três correntinhas de separação, vou no espaço da frente, e vou fazer novamente meus cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Novamente, formo a pipoca trabalhando o ponto alto e a laçada que eu soltei. Em seguida, eu faço duas correntes e mais uma. Vou voltar a fazer as minhas três correntes. Vou pular esse espaço e vou vir em cima do ponto alto. Venho no primeiro ponto alto daqueles cinco pontos altos que a gente fez, vou fazer um ponto alto, vou no próximo, outro ponto alto. E no próximo, no terceiro, também faço um ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas de separação, venho no ponto alto e vou fazer um ponto alto. Isso, eu repeti o meu ponto alto, ó, no terceiro. Novamente, eu vou trabalhar meus dois últimos pontos altos, vou fazer um ponto para cada ponto. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos de um lado e três pontos altos do outro lado. Aqui eu fiz três correntinhas, faço novamente três correntes, pulo o espaço e vou no meio das duas pipocas fazendo cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Solto a laçada, coloco a agulha no ponto alto e pego a laçada e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vou no espaço da frente e vou fazer mais cinco pontos altos para formar mais uma pipoca. Três, quatro e cinco. Fecho essa pipoca fazendo um ponto baixo. Três correntinhas e vou trabalhar os meus três pontos altos. Três. Três, dois e três. E olha só como que ficou nessa nova carreira. Então, agora, nós vamos repetir, tá? Esse detalhe em todos os outros motivos, fazendo duas pipocas, né? E os nossos pontos altos separados e duas pipocas. Quando chegar aqui, ó, novamente, a gente não vai fazer corrente. Eu fiz os três pontos altos e faço mais três. Um, dois e três. Reparem que agora, ó, ficamos com seis pontos altos porque juntamos os dois lados. Vou fazer as três correntes e continuar fazendo o mesmo detalhe que fizemos nesse motivo aqui. Vou repetir em todos os outros até chegar aqui no nosso último motivo. Faço um ponto baixíssimo na última corrente, fechando a carreira. Em seguida, eu vou subir duas correntinhas. Agora, eu venho no espaço da pipoca. Primeiro, eu vou fazer os três pontos altos, desculpa, tá? Fiz os meus três pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas e vou vir dentro do espaço da pipoquinha fazendo cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Solto a laçadinha, pego o primeiro ponto alto e a laçada e assim eu faço um ponto pipoca. Agora, a gente ficou apenas com um pontinho pipoca aqui, ó, apenas uma pipoquinha. Vou fazer quatro correntinhas pra vir aqui nos três pontos altos, ó. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, ficando com meus três pontos altos. Três correntinhas, venho no espaço da corrente, vou fazer um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Três correntinhas, venho nos três pontos altos e vou fazer mais três pontos altos, um ponto para cada ponto. Formando assim mais um bloquinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas, venho na pipoca. Vou fazer cinco pontos altos pra fazer a minha pipoca. Três, quatro e cinco. Solto a laçada, pego o ponto alto e faço uma pipoca. Três correntinhas, como aqui eu fiz três também. Aí, eu venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Vou no próximo outro ponto alto. E... No último ponto alto, também faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos, ó. E três pontos altos desse lado, certo? Agora, eu vou fazer uma, duas correntes e vou nos três pontos altos, ó. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Ficando agora com o espaço das duas correntes aqui no nosso... Dois bloquinhos de pontos altos, né? Ó, a gente começou aberto, fechou, agora vamos abrir. Novamente, eu faço três correntinhas, vou na pipoca e vou fazer uma pipoquinha com cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Formo a pipoca. Faço quatro correntes e venho nos três primeiros pontos altos. Faço um ponto para cada ponto. Uma, duas, três correntinhas, venho no espaço da corrente, faço um ponto alto. Três correntinhas, volto no mesmo espaço, um ponto alto. Três correntinhas. Vou nos três pontos altos e vou fazer ponto sobre ponto. Três, três e quatro correntes. Venho no espaço, vou fazer cinco pontos altos para formar mais uma pipoca. Quatro e cinco. Faço minha última pipoquinha. Três correntinhas de separação. E novamente... Eu inverti aqui, pera lá. Não tá certo. E novamente faço três pontos altos depois de ter feito as três correntes. Eu achei que eu tinha invertido as correntes, mas não. Está correta. E depois, chegando aqui no espaço, novamente vamos fazer, né, que nem aqui, duas correntinhas. E depois fazer mais três pontos altos. Então, agora, os nossos motivos, a gente vai trabalhar desta forma por toda a nossa carreira até chegar onde a gente começou. Finalizo a carreira fazendo... Primeiro faço as duas correntinhas, depois finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Em seguida, eu vou fazer as minhas duas correntinhas pra fazer um ponto alto e depois os meus dois pontos altos. E assim, eu fico com meus três pontos altos novamente. Em seguida, eu vou fazer uma, duas correntinhas e três correntinhas. Fiz as três correntes, eu vou vir aqui no ponto alto e vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Ó, pulei o ponto pipoca e fiz os meus três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou vir no meu ponto alto, ó. Pera aí, deu uma erradinha aqui. Vou desmanchar... Os meus dois últimos pontos altos. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Fiz os três pontos altos, as três correntinhas. Aí, eu venho no mesmo espaço e vou fazer aqui, ó. Outro ponto alto. Então, aqui eu fiz um aumento. Fiz esse aumento, eu venho no segundo ponto alto e faço um ponto alto. Então, agora, eu fiquei com três novamente, mas esses três não é mais ponto em cima de ponto. É um aumento e um ponto alto no segundo ponto alto. Em seguida, eu faço duas correntinhas apenas. Venho nesse último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Eu venho dentro do Vzinho e vou fazer... Primeiro, duas correntes. Eu errei de novo, desculpa, tá? Duas correntes. Aí, eu venho em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Agora, as duas correntes. Aí, eu venho dentro do Vzinho e vou fazer um Vzinho. Três correntinhas, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho no ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho no ponto alto e faço um ponto alto, que aqui é o ponto alto daqueles três pontos altos, ó. Fiz um ponto alto aqui e vou fazer uma aqui. Agora, eu vou fazer as duas correntinhas de separação. Aí, eu venho no segundo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou no último e vou fazer dois pontos. Dois pontos altos, ó. Fiz mais um aumento. Ó, como que ficou, tá? Agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, ó. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vou lá nos três primeiros pontos altos. Então, venho no primeiro, novamente, faço um ponto alto. E reparem que eu tenho aumento, né? Então, venho nesse mesmo ponto alto e faço mais um, ficando com aumento. Vou no segundo, faço apenas um ponto alto. Duas correntinhas. Vou no último ponto alto e faço um ponto alto também. Ficando desse jeitinho aqui, tá? Agora, aqui eu tenho... Ó, preciso fazer de novo. Aqui eu tenho meu último ponto alto. Então, eu faço um ponto alto nele. E aqui, nesse ponto alto, nessa correntinha, eu vou fazer duas correntes e vou fazer um Vzinho aqui dentro. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Duas correntes, venho em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou nos dois pontos altos, faço um ponto alto sozinho e no próximo, um aumento. Ficando assim, com três pontos altos novamente. Então, agora, o nosso detalhe, assim, vai ser desse jeito, ó, tá? Por toda a nossa carreira. Fecho a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Com a corrente, ficamos com três pontos altos novamente. Na carreira anterior, aqui, a gente fez três correntinhas. Agora, eu vou fazer apenas uma corrente e já vou lá nos três pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Faço duas correntinhas apenas. Venho em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas, vou no ponto alto também e faço um ponto alto. Então, aqui, eu tô fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Duas correntinhas, ponto em cima de ponto. Duas correntinhas. Agora, eu venho dentro do espaço do Vzinho, vou fazer um ponto alto e duas correntinhas apenas também. Um ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas. e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto. Fiz o meu terceiro ponto alto, faço uma correntinha e já venho no bloquinho da frente fazendo um ponto alto para cada ponto alto e ficando assim, ó. Então, esse motivo que a gente está trabalhando aqui, ficou desse jeitinho, agora nós vamos trabalhar o espaço entre os motivos, ó. Então, eu venho, faço duas correntes, aí eu venho em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente, ponto em cima de ponto. Duas correntes, venho no espaço do Vzinho, faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Duas correntinhas, ponto em cima de ponto. Duas correntinhas, ponto em cima do ponto alto. Duas correntinhas, agora eu tenho meu bloquinho de três pontos altos, vou fazer um ponto para cada ponto. Duas correntinhas, agora eu venho em cima do ponto alto. Então, mesmo que estamos repetindo aqui, estamos repetindo agora no meio do nosso trabalho até acabar de fechar aqui os nossos pontos altos. Vamos seguir fazendo esse detalhe nos motivos, para cada motivo. Vamos fazer isso aqui e no... Faço um ponto baixíssimo na minha última corrente e já vou subir duas correntinhas para dar a altura de um ponto. Vou trabalhar os três pontos altos. Um, só que aí eu passo na primeira laçada e seguro, não vou finalizar esse ponto. Novamente, eu vou no próximo. Começo a fazer o ponto alto, passo só nas duas primeiras, ó, e seguro na agulha todos eles. Nos três últimos eu vou fazer a mesma coisa, ó. No próximo... E no último também. Então, aqui os nossos seis pontos altos, a gente começou a fazer ele, mas seguramos todos na agulha para terminar agora tudo junto. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Vou laçar o fio, essas duas primeiras laçadas aqui, ó. Vou passar dentro das duas apenas. Então, eu passo duas laçadinhas. Agora, eu vou passar nessas outras duas de cá. Laço o fio, passo nas duas e fiquei com duas, né, que estava aqui e a correntinha. Laço o fio, passo na corrente e nas duas laçadas. E assim vai ficar os nossos últimos seis pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, eu venho no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e vou seguir fazendo um ponto alto... Para cada ponto alto. Faço duas correntinhas novamente, vou no ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas, agora eu venho dentro do Vzinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto dentro do Vzinho também. Mesma coisa, eu vou fazer desse lado de cá. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, separado por duas correntinhas, ó. Duas correntinhas de separação, ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas de separação, agora nós temos os nossos seis pontos altos novamente. Vamos repetir o mesmo que a gente fez nesse de cá, ó. Porque, reparem que aqui a gente vai começar a fechar esse lado. Então, vamos fazer assim, ó. Novamente, vou fazer três pontos altos, passando nas duas primeiras laçadas apenas e segurando a última na agulha. Do outro lado, vou repetir a mesma coisa. Vou começar um ponto alto, mas segurando. A última laçada, eu não passo agora. Vou no último ponto alto dos seis pontos altos, ó. Faço a mesma coisa. Agora, eu vou laçar o fio e passar nas duas primeiras laçadas. Laço o fio, vou passar nas outras duas. Laço o fio e passo nas duas últimas. Novamente, eu vou fazer as minhas duas correntinhas, vou no ponto alto. E faço ponto alto sobre ponto alto, até chegar no Vzinho também, ó. Venho no ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho dentro do Vzinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas, outro ponto alto no Vzinho, transformando mais um V. Já vou no ponto alto do lado e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Novamente, ponto alto sobre ponto alto. Tenho novamente os meus seis pontos altos, né? E aqui, ó, eu vou repetir de novo o que eu fiz aqui. E pode ver que a gente fechou o lado aqui do nosso coração. Aqui, eu não finalizei, porque eu tenho que depois, né, no final da carreira que vamos terminar. Mas, ó, já dá pra ver a forma do nosso coração, tá? Então, todos os motivos que a gente fez aqui, ó, a gente vai fazendo os outros cinco. E entre os motivos, a gente vai continuar repetindo o mesmo que a gente fez aqui, que é ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntes. Mas, vamos fazer a volta toda, né, até chegar aqui onde a gente começou. Vou dar uma dica pra você que tem o ponto mais largo. Repare que aqui, ó, como a gente está fazendo duas correntinhas, né, e o espaço aqui é bem pequeno. Ó, repare que aqui eu fiquei com um babadinho, aqui também eu fiquei com outro. Isso significa que se eu continuar do jeito que está, a toalha vai ficar cheia de babado. Então, vou dar uma dica pra você, se acontecer isso com você. Reparem que aqui, ó, já não está mais com babado. Onde a gente está trabalhando a carreira que tá fechando os seis pontos altos juntos. Você pode fazer da seguinte forma. Você pode, nessa carreira aqui, que a gente está trabalhando ainda, que está juntando os seis pontos altos. Você pode diminuir a numeração da sua agulha, que nem aqui no caso, eu estou trabalhando com a dois e meio. Você pode trabalhar com a agulha dois, desta carreira pra frente. Ou você pode apertar mais a sua correntinha. Se a sua corrente for larga, você pode apertar ela na hora de fazer. Assim, ó. Aqui é a corrente mais larga. E aqui, ó, é a corrente mais apertada. Você vai puxar o ponto e vai apertar um pouquinho a corrente, ó. Faz a corrente e aperta um pouquinho. Aí, o seu ponto não vai ficar largo e vai começar a ajustar a sua toalhinha, que vai ficar retinha assim, quando você finalizar ela. Se você continuar trabalhando com o ponto largo, que nem eu, quando eu vou querer dar espaço para não precisar aumentar as correntes, ó. Reparem que essa corrente minha aqui, ó, está bem larga. Ó, essa corrente aqui está bem larga, ó. Essa também. Então, quando eu quero que fique o espaço do ponto e não quero aumentar a corrente, que nem que eu, no caso, poderia pôr três correntes. Mas, eu prefiro enlarguecer a corrente. E não dá diferença no seu trabalho. Já nesta carreira, eu já fiz as minhas correntinhas, ó, todas bem apertadas. Ficou bem justinha e também não deu diferença. E a minha toalhinha perdeu o babadinho e se acentou, ó, ficou retinha. Então, fica essa dica pra você, que tem o ponto mais largo. E que se acaso começar a criar esses babadinhos, você faz isso, tá? A partir desta carreira que a gente está trabalhando agora, que está juntando os seis pontos altos todos juntos. Estou finalizando a carreira. Venho na corrente, em cima de onde a gente juntou todos os pontos e faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar por um ponto, uma corrente, e venho dentro do espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, apenas três correntinhas novamente. Fiz essas três correntinhas. Aí, eu vou vir em cima desse ponto, não desse ponto alto aqui, ó, desse de cá. E vou fazer, desculpa, é no ponto de trás mesmo, tá? Um ponto alto. Novamente, eu vou fazer as minhas duas correntinhas, apertando bem ela, e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas bem apertadas e um ponto alto. Correntinha e ponto alto. Duas correntinhas, tenho o ponto alto, que é aquele antes do Vzinho. Vou seguir o mesmo passo a passo, ó, fazendo ponto alto nele, duas correntinhas e um Vzinho dentro do Vzinho. Fiz esse Vzinho, um ponto alto do Vzinho, aí eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no ponto alto, vou pegar a corrente e a laçada do ponto alto, ó. Peguei as duas laçadinhas, puxo e faço um ponto baixo, formando assim um picôzinho. Laço o fio, venho dentro do Vzinho, e eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu formei um picôzinho, ó. Vou fazer as minhas duas correntinhas. Venho no ponto alto e faço um ponto alto. Novamente, ponto alto para cada ponto alto, ó. Separados por duas correntinhas. E lembrando que a gente vai apertar essa correntinha para que o nosso trabalho não fique com o babado que a gente não deseja. Duas correntinhas. Agora, aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. A gente tem esse seis pontos altos que a gente emendou junto, certo? Então, nele, a gente vai fazer o seguinte, ó. Fiz as duas correntinhas, faço mais uma. Nesse espaço aqui, apenas, ó, a gente vai trabalhar três correntes. Então, eu venho nele e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Já vou do outro lado do espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas agora. Três. E aí, eu venho no ponto alto já e faço um ponto alto. Então, aqui, ó. Quando nós chegarmos nesse ponto que a gente fechou a carreira, a gente sempre vai fazer três correntinhas depois do último ponto alto. Três correntinhas. Aí, ó, fez o último ponto alto, três correntinhas. Aí, no espaço, você faz um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. E já segue fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no Vzinho. E aqui, ó, eu errei, tá? Esse picôzinho aqui, a gente não faz ele. Então, tem que desmanchar ele, que é na próxima carreira. Eu já fui adiantada e já fiz ele já. Mas é na próxima carreira. Aqui, nós vamos fazer um V normal. Desculpa o meu erro, tá? Então, a gente vai fazer aqui assim, ó. Vamos fazer o ponto alto e as duas correntinhas que a gente sempre trabalhou. Duas correntinhas, venho no ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre 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 ponto alto. Duas correntinhas, três correntinhas, porque a gente chegou onde eu expliquei aquela hora. Fiz as três correntinhas, eu venho no espaço e faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou no espaço e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho no ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até chegar no Vzinho novamente, tá? Mais uma vez, eu peço desculpa pelo erro que eu cometi ali atrás, fui antecipada. Venho no ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho dentro do Vzinho, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Formando assim mais um Vzinho. E vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto alto. Separado sempre pelas minhas duas correntes, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto, duas correntes e um ponto alto, tá? Agora, novamente, a gente chegou aqui no espaço dos pontos juntos. Vou fazer as três correntinhas. Venho no espaço e faço um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. Três correntinhas, duas correntinhas, desculpa, ponto alto em cima do ponto alto. Então, novamente, a gente vai seguir fazendo, ó. Do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês aqui atrás. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Então, sempre quando a gente chegar nesse pedaço aqui do nosso coração, onde a gente fechou as carreiras, a gente vai trabalhar três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. E seguimos fazendo os nossos pontos altos. A mudança que a gente vai fazer nessa carreira é somente isso aqui. Lembrando aquele picôzinho que eu fiz aqui, eu errei, tá? Que é na última carreira que a gente vai fazer, só que eu antecipei ele. Então, ele a gente não faz. Vou seguir fazendo toda a nossa volta. Estou finalizando a carreira, vou fazer as minhas três correntinhas. Aonde eu fiz aquele primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo nele, um ponto baixíssimo, aliás, tá? Fiz o ponto baixíssimo, vou caminhar uma corrente, venho dentro do espaço e faço um ponto baixo também. Agora, eu vou fazer as três correntes, vou vim, vou pular esse ponto alto agora, tá? Vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, o ponto alto do lado agora, eu nessa carreira eu pulo ele. Faço as duas correntinhas, ou melhor, nessa carreira eu vou fazer uma correntinha. Não vou fazer mais duas. E um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Só que eu estou fazendo uma correntinha, mas eu estou fazendo ela um pouquinho mais larga. Se você quiser continuar com as suas duas correntinhas bem apertadas, também pode que vai dar a mesma distância, tá? Ó. Agora, eu venho dentro do ponto V, vou fazer uma corrente, venho dentro do ponto, vou fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer aquelas quatro correntinhas que eu falei, aquela hora que eu errei. Aí, eu venho na laçada, nas duas primeiras laçadas, ó, da frente, e faço um ponto baixo, ficando assim com um picôzinho. Volto dentro do espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou no ponto alto do lado já e faço um ponto alto. Uma correntinha e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Agora, separado apenas por um Vzinho, tá? Ó, esse barulhinho que vocês estão ouvindo de calopsita, é até a minha vizinha. Nossa, ela canta maravilhosamente bem. Novamente, ó. Faço um ponto alto, separado por uma corrente apenas nessa última carreira, tá? Aí, agora aqui a gente tem... Desculpa, esse aqui a gente pula, tá? Agora, a gente tem aqueles, aquelas três correntinhas. Vou fazer três correntinhas, aí eu venho dentro do espaço e faço um ponto baixo. Lembrando que eu pulei um ponto alto aqui, tá? Novamente, ó. Três correntinhas, venho dentro do espaço e faço um ponto baixo. Três correntinhas. As três correntinhas aqui eu faço ela mais apertada. Venho no espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três correntinhas, né? Porque aqui também eu fiz três. E pulo um ponto alto, vou no próximo. E faço um ponto alto. Uma correntinha daqui pra lá. Faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, vou no ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do Vzinho, faço um ponto alto. Quatro correntinhas, vou no ponto alto, faço um picô. Laço o fio, venho no ponto alto, onde eu fiz aquele outro. E faço um Vzinho no mesmo espaço. Uma correntinha de separação. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Todos separados novamente por uma corrente, ó. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. E assim eu vou seguir fazendo, ó. Até chegar no meu penúltimo ponto alto. Cheguei no meu último ponto alto. Aqui no penúltimo eu fiz o ponto, no último eu não faço. Então, aqui eu faço as três correntes. E vou lá na laçadinha da corrente, ó. E faço um ponto baixo. Três correntes, vou lá na laçadinha, faço um ponto baixo. Três correntes, vou na laçadinha e faço um ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu faço as três correntinhas. Pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Então, agora, essa é a nossa última carreira. A gente vai fazer ela dessa forma. As nossas mudanças aqui agora. Foi o nosso picôzinho, tá? Em cada vezinho aqui, a gente vai fazer um picô. Em todos os vezinhos. Vai ter que ser esse picôzinho. E é onde a gente fechou a nossa carreira. A gente vai fazer as nossas correntinhas e os nossos pontos baixos. Lembrando sempre pulando a primeira e o primeiro e o último ponto alto, tá? E se a gente não trabalha mais, a gente pula eles. Então, os nossos motivos agora vão ficar desse jeito. Vou seguir fazendo, ó, por toda a minha carreira, tá? A volta toda do trabalho. Até nós, novamente, chegar no final da nossa carreira. Estou finalizando a minha carreira. Venho no primeiro ponto baixo que eu fiz na carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Solto essa laçadinha sem fazer correntinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho para o lado avesso. Vou trazer esta sobra de fios, ó, para dentro da peça. Vou trazer até chegar aqui, ó, nos pontos altos. Cheguei aqui nos pontos altos. Eu vou dividir esse fio ao meio. Ou vocês podem ver, o fio eu já cortei, tá? Agora, eu venho em duas laçadinhas, ó. Passo a metade desse fio que eu separei. Vou fazer três nozinhos. Os dois primeiros eu não aperto. Agora, o terceiro eu aperto bem para reforçar e não correr o risco de desmanchar. Agora, eu vou cortar a sobra. E depois, como eu sempre digo, aqui eu faço o acabamento aqui com um pingo de cola de silicone aqui e sela a peça. O fio do meio aqui, eu fiz a mesma coisa, tá? Onde a gente deu início, já está pronto o meu. Eu vou mostrar para vocês como que ficou a nossa toalhinha. Ó. Ficou muito linda. Bem retinha, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Agradeço a todos, mais uma vez, de coração. Um beijão a todos e até a próxima! Um beijão a todos e até a próxima!